Canal Prazer Paula apresenta Vlog com os melhores eventos e camarotes do país, não perca! Tô entrando no receptivo do Camarote, olha que chique! Videnciamento, ali tem um receptivo. Gente, Carlinhos Maia, lá no último carro da Impéria de Casa Verde, falando sobre o poder da comunicação. A gente tá nesse carro, um showzíssimo, com a tecnologia. Usando talzinho, com o camarote. Não mais, como vocês verem. Pessoal, são 4h20 da manhã, de sábado, dia 30 de abril. A Impéria de Casa Verde tá indo agora na Avenida, a Piscopio do Carnaval de São Paulo, muito especial. Eles vão apresentar o enredo, o poder da comunicação, o inferno, o ventaneiro, os cidades e o botões. E é isso, nós só acompanhamos os fitness. Quase 6h da manhã, minha grande campeã do Carnaval de São Paulo, da Verde, está aí tirando a Avenida. A bateria deles tá usando, o enredo, o poder da água. E aí, estou finalizando aqui a transmissão do Carnaval de São Paulo, que é muito demais. É Tinta, você vai. É Tinta, você vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.